Que o culiça é carvairo A CIDADE NOVALEPUR 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 Beleza Você não dá para fazer comida melhor. Mas que você quer fazer comida melhor? Não, não. Mas que você não faz dar uma resposta. Você não faz isso? Você não faz isso. Não faz isso? Você não faz isso? Ai, cara! れる o que você quer fazer. Você pode ficar? Você não faz isso. o que você está fazendo? não, mas eu sou uma canada você não tem um grande? não é não é pequeno e o que você está fazendo? e a sua mãe? e a sua mãe? mas onde está a mãe? é que você está fazendo? é que você está fazendo? é que você está fazendo? você? nós vamos falar sua mãe O que é isso? É verdade, você sabe? Sim. Você sabe que é uma grande grande. Baniya? Sim. Então, você sabe que é um nome? Sim. Você sabe? Quehulí! Então, você sabe que é? Quehulí! Sim. Você sabe como o nome dele? Você não tem o nome dele? Sim. Quehulí! E aí em casa no 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 é não é é é a 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